Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal. Esse vídeo é a parte 4 da história da Milena e do Nando da novela Pura Amor. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, curta o vídeo, compartilhe e bora pro vídeo. O senhor vai ficar aí parado na minha frente durante muito tempo? Devia pelo menos se vestir pra abrir a porta. Meu Deus, gente, olha o susto que a Milena tomou. E é claro que o Nando não ia se vestir, pelo menos ele não tinha ideia de que seria a branca pra quem ele ia abrir a porta. O que você tá fazendo aqui? E o bobo do seu pai, achando que você tava deprimida. Você podia pelo menos ter avisado na recepção que você ia subir, né? E põe uma roupa. Você pensa que está diante de quem? E você também, vamos? E ela já chegou chegando, né, gente? Ela pensa que é a rainha da Inglaterra. Podia ter invadido o meu quarto assim. Quem está pagando o seu quarto sou eu. Quem está pagando esse quarto é o meu pai. O seu pai não tem absolutamente nada que não seja meu também. Quer sair dessa cama? Já sei. Quer que eu desfile pra vocês? A Milena é muito atrevida, né, gente? Eu penso que assim ela só vai piorar as coisas. Mesmo porque a branca é queimando nessa família. Quer se vestir pra falar comigo, hein? Quer falar com você. Você também não tem vergonha, não, hein? Peraí, Milena. Vergonha de quê? Vergonha de explorar uma moça desse jeito. Explorar, sim, senhor. Aproveitar-se de uma tonta como ela. A senhora tá muito enganada mesmo. Eu não costumo me enganar. Já me bateu, já me expulsou de casa, já invadiu meu quarto, já disse tudo o que queria. O que a branca quer mesmo é acabar com esse relacionamento. Eu não sei se ela acha mesmo que o Nando é um aproveitador ou ela quer ficar de provocação com a Milena. Eu não vou discutir com a senhora. Ah! Você pensa que eu vim aqui pra discutir com você? Você não se conforma com a minha felicidade, né? Ou você desaparece espontaneamente ou eu vou te perseguir até o último dia da minha vida. Se a senhora tem algum problema com a sua filha, a senhora resolva com ela sozinha sem me envolver. Eu não tô acostumada a ser tratada dessa maneira. A branca sempre teve problemas com a Milena, com a Milena e com o Léo. E é claro que agora o Fernando tá envolvido nisso até o último fio de cabelo, porque a branca não vai sossegar enquanto não acabar com ele, ou pelo menos não separar os dois. Agora, se você gosta muito dela, passe a sustentá-la. Eu falei que a gente ia acabar se machucando nessa história. Tudo pra branca é dinheiro. Sendo assim, a Milena não vai poder namorar, nem com o Nando, nem com ninguém, porque realmente ela não se sustenta. O melhor que ela tem a fazer é se trabalhar e sair de casa. Aí sim ela vai mandar na própria vida. O rapaz abriu a porta praticamente nu. Milena, a Milena só faltou me agredir. Bom, o que eu acho é o seguinte, eu acho que a gente nunca ignorou o comportamento livre da Milena. Livre? Olha, eu vou te dizer o que eu fiz. Botei ela pra fora, cortei a mesada, cancelei cartão de crédito, tirei o celular. É claro, a Branca agiu da maneira dela. Ela acha que deixando a Milena na pobreza, ela vai voltar pra casa com o rabinho entre as pernas. Mas ela cada vez vai ficar com mais raiva da mãe e mais apaixonada pelo Nando. Tô voltando agora pra São Paulo. Você não tá me culpando pelo que aconteceu, Nando? Não quero falar sobre isso, tá? Jura. Jura que não tá zangado comigo? Não tô zangado com você, Milena. Você não fez nada, não tem culpa de nada. O Nando não tá zangado realmente, porque ele tá chateado pelo que aconteceu e com toda razão, né? A gente, ele nunca tinha se exposto a um barraco desses. Você volta quando? Tenho a menor ideia. Enfrento essa situação há muitos anos. Eu, francamente, não sei como é que você consegue. Isso deve fazer mal pra você, gente. Me perdoa, Nando. Eu juro, eu juro que eu não queria fazer você passar por isso. Tô bem, Milena. O Nando veio de uma família muito unida. A mãe dele é uma pessoa maravilhosa. Por mais que ela tenha cuidados excessivos com ele, ela tem muito amor pelo filho. Ele não é acostumado a esse tipo de grosserias que a Branca fez. Tá tudo bem? Algum problema? Dizem que mãe sente as coisas, né? E se tratando da Lígia mais ainda. É a Branca, a mãe da Milena. Ela apareceu lá no hotel. E aí? Aí é uma cena horrível, né, mãe? Ela brigou com você? Comigo? Ela brigou comigo, com a Milena, com Deus. Você não tem que estar se metendo com essa gente, Nando. Você é com a Milena, não com a família dela. É, mas nisso a mãe do Nando tem razão. Ele tá se metendo como a Milena, mas vocês sabem que a família é consequência, né, gente? Afinal de contas, a gente namora uma pessoa e convive com a família dela, né? Ela e o Léo, o outro irmão dela, parece que não são da família. Como ela chegou a dizer que eu tô querendo me aproveitar da Milena, que eu tô querendo explorar a filha dela. O Nando, mas uma mulher pensando, uma mulher assim, pensando barbaridades dessas sobre você, ela pode te prejudicar, Nando? Pode não, ela já prejudicou e muito o Nando, mesmo sem ele saber. E realmente, a Branca acha que todo mundo tá se aproveitando da filha, do filho, da família, pra ficar de olho no patrimônio dela. Ela pode perseguir você. Ela, ela me ameaçou. Mãe, calma, ela fala demais, mas não faz nada, nem com a filha dela fazer alguma coisa. É melhor o Nando ficar com os dois olhos bem abertos, porque a Branca não é só de falar, não, gente. Ela é de fazer e fazer muita maldade. Pai, eu não, eu não, eu já tô adorando essa sua transferência. Não, nem precisa vir aqui visitar a gente. A gente vai lá ver você, vai, meu filho, pelo amor de Deus. Será que eu posso entrar ou... Será que se ela me encontrar aqui vai me devorar viva? Ela saiu. Falei pra ela que ia pedir a você pra vir até aqui pra gente conversar. É, Milena, Eu queria que você saísse do Rio por uns tempos. Eu acho ótimo. Eu posso ir pra São Paulo. Não adianta, Milena, querer dar uma despertinha, né, gente? É claro que o pai dela já sabia que pra São Paulo ela queria ir. Afinal de contas, é lá que o Nando tá. A Meg e a Laura estão indo pra Nova York, vão passar lá umas três, quatro semanas. Eu queria que você fosse com elas. Você não merece ficar num hotel sem dinheiro, como se você tivesse abandonada lá. Eu tenho alguma opção? Não, não. Você não tem opção nenhuma. Tudo bem. Realmente, a Milena não tem opção, né, gente? Pelo menos enquanto ela for sustentada pelos pais, ela vai ter que fazer o que eles mandam. O que ela tinha que fazer é tentar conseguir a independência financeira dela, trabalhar, estudar, fazer alguma coisa. Tem uma mulher aí fora querendo falar com a senhora. Ué, não tô esperando mulher nenhuma. Ela disse que é a mãe do Fernando. Coitada da Lígia, né? Foi cair na toca do lobo. Agora eu quero ver. Agora essa jacaroa vai engolir ela. Zilar manda entrar. É. Talvez seja o melhor caminho pra gente acabar com isso tudo de uma vez. Ana Branca. Eu mesma. A empregada me disse que a senhora é mãe do Fernando? Exatamente. Veio até aqui pra me falar desse moço? Do meu filho. Eu fui a um hotel onde a minha filha está hospedada e lá eu encontrei o seu filho. Não hospedado por conta dele, mas no apartamento da minha filha, que é pago por mim. Agora a Lígia vai entender quando a Milena falava sobre a mãe dela, que a mãe dela era fogo. Eu não admito que fale dessa maneira do meu filho. Eu estou na minha casa, eu falo o que eu quiser. O que você pensa que é, hein? Continua me tratando por senhora. É o correto e eu gosto. Mas que senhora? Você acha que uma senhora fala como você? Bem feito pra Branca se ela pensava que a mãe do Nando ia baixar a cabeça pra ela. Porque de senhora que ela não tem é nada. Essa mulher é uma grossa e mal educada. Se veio aqui pra bater boca comigo, está perdendo o seu tempo. Está me fazendo perder o meu tempo também. Olha, eu só vim aqui pra lhe dizer o seguinte. Meu filho é um moço sério, honesto e de muito bom coração. O meu filho e a sua filha se gostam. Que se gostam, coisa nenhuma. Essa daí de gostar não entende nada. Pelo contrário, ela não gosta nem do próprio marido. Meu marido está certo. Com o seu filho é curiosidade. Curiosidade moça rica por rapaz pobre. Você não pode ofender e ameaçar o rapaz só porque ele estava na cama com a sua filha? Ela estava amarrada por acaso? Ela estava impossibilitada de fugir ou de gritar? Se alguma coisa aconteceu no meu filho, escreve o que eu estou lhe dizendo. Eu te encontro aonde você estiver e te mato. Nem que seja a última coisa que eu faça nesse mundo. A Branca é uma mulher que gosta de ameaçar e gritar com todo mundo e sair por cima. Só que dessa vez ela se deu mal. Porque a mãe do Nando não só não baixou a cabeça pra ela, como fez uma ameaça pra ela. Deixaram, já falei? Olha, eu posso te levar em casa. Não, obrigada. Eu vou tomar um táxi. Olha, vovô, eu faço questão. Fica tranquila que não vai acontecer nada com o Nando. Minha mãe, ela é explosiva, um pouco descontrolada, mas é só dar a boca pra fora. Bem que o Nando falou que você e a Milena eram diferentes do resto da família. Com certeza, nem a Milena, nem o Léo parecem filhos da Branca. Pelo menos eles não puxaram em nada aquele gênio insuportável dela. Melhora essa cara. É, nem parece que você está indo pra Nova York. Ah, eu trocava por São Paulo na boa agora. Leonardo, essa carta aqui é pro Fernando. Você pode não correr pra mim? Pode. Coitada da Milena, ela está indo pra Nova York como quem vai pra um enterro. Mesmo que você não morre de casa, menino. É, que eu fiquei mais um mês baseado lá no Guarujá. Agora Guarujá, São Paulo, São Paulo, Guarujá. Eu fiz a minha peça na escola, Nando. Você nem foi ver. Ah, pois é, meu amorzinho. Não podia. Tenho certeza que se a Milena tivesse aqui, ela teria ido. Nando, e ela falou quando é que ela vai voltar? Não. Não, o último cartão que eu recebi, ela disse que ia ficar mais uns dois meses lá. É, a Branca até que conseguiu separar a Milena do Nando. Mas foi por pouco tempo. Quando eles voltarem, vão voltar muito mais apaixonados. É, mas ele só tem olhos pra uma, que é pra Milena. Ela realmente fisgou o coração dele. A Branca é a única que não gostou dessa história e que não gostou dele, né? O seu Fernando tá aí? Gente, a Zelaya é doidinha. E eu mesma fiquei apavorada por ela. Se a Branca pegar, ela arranca o pescoço dela fora. Então, obrigado. Alguma coisa urgente? Não. Não, só um recadinho bobo. Só besteira. Divo! Ai, que bom! Entra, entra, entra! Ai, que bom! Minhas duas filhas, queram! Milena, eu achei diferente. É pra você. É, é ecológica. Então, chegou o grande dia. Claro que a Milena chegou de viagem. E o Nando já sabia onde ela tava, porque a Zilá falou, né? Ah, que bom! Vocês pensam que vocês me fazem de boba? Vocês pensam que eu não sei que o Nando foi se encontrar com a Milena, que chega hoje de viagem? É claro que o Nando foi se encontrar com a Milena. Depois de meses separados, esses dois voltaram muito mais apaixonados ainda. E bem feito pra Branca. Espera. Deixa eu olhar pra você. É impressão minha ou você cresceu nesse tempo todo? Bobagem, Nando. Eu vim pensando em você na viagem toda. Falei, ele já me esqueceu. Ele tá com outra. Fiquei pensando em você o tempo todo. E vamos... Vamos sair, vamos dar a volta. Eu queria tomar um banho, pelo menos. Vamos tomar um banho por aí, vamos nessa. Eu vou... Eu vou lá, então. Só falar tchau pras pessoas, tá? Milena, convida o rapaz pra entrar. Não conheço ninguém lá. Conheço todo mundo, vai. A Meg é completamente diferente da Branca. Ela é uma mulher rica, sofisticada, dondoca, não faz nada. Mas tem um coração de ouro. Aqui quem é que você não conhece ainda, a Natália. A Natália e o Nando, Nando e a Natália. Tudo bem? Que bom? Ih, olha, tem bolo de corpo, Nando. A mãe dele me falou que esse é um danço desde leste dele. Nós vamos ser massacrados. Dois homens pra esse bando de mulheres. Ainda bem que o Nando não ficou sozinho nessa. Pelo menos ele e o Léo parece que se deram muito bem. E os dois até que combinam, né, gente? Os dois bem tímidos ali no canto. Como é que você me achou? Zilá. A empregada. Então, a Zilá agora é minha amiga e conta tudo de você pra mim. Você pensa mesmo em se casar comigo? Você não falava sempre que era contra o casamento? Não era. Depois de te conhecer, eu mudei de ideia em muita coisa, sabia? É claro que ela era contra o casamento. Afinal de contas, ela não tinha ainda conhecido o Nando. Mas agora, após que ela tá louca pra casar com ele. Você sabe quantos postais eu mandei pra você de Nova York? 22. É? Mas você sabe quantos você mandou pra mim? Cinco. Quatro, quatro. Então, um se perdeu. Não sei o que aconteceu. Deve estar chegando. É, de 22 da Miliana pra 4 do Léo tem uma grande diferença, né, gente? Mas a gente sabe que o homem não é muito de escrever mesmo, né? Eu e a Laura. A gente vai abrir um negócio. Vai decidir. Olha só o que eu fiz. Dá uma lida. O que que tá escrito aí? Tá escrito Nando. O que que é? Você tá maluca? Eu tô de cachorrinho pra você. Gente, a Milena é doida. A hora que a mãe dela vê essas tatuagens, vai querer arrancar o couro dela. Na sessão de rena, daqui a pouco você sai. A história de ficar gravada aqui no meu coração, isso não sairá jamais. Você viu só que mulher você arrumou pra você? Ainda bem que essa sai, né, gente? Porque se ela tivesse tatuado aquelas que não saem mais, aí sim, que não sei o que a mãe dela ia fazer com ela. Mesmo assim, a Branca vai ficar furiosa com isso, tenho certeza. Ficou feliz ou não ficou feliz? Ai, que saudade! Trouxe mil presentes pra você. Mentira, o quê? Ah, você vai ter que ter paciência. Não faço a menor ideia onde vai ficar tudo que eu comprei. Não é pra menos, né, gente? Depois de tudo que a Zela fez pra aproximar o Nanda e a Milena. A Milena tá encantada com ela. Agora a Milena vai apadrinhar ela. Onde é que ela tá? Quem? A Branca, é claro. Eu estou aqui. Não foi esse que você pegou, que chegou no Rio agora à noite? A gente foi direto pra casa da Meg, ela tava esperando a gente. E depois eu saí. Fui dar uma volta, tô chegando agora. Por acaso você trouxe a bagagem da Laura aqui pra casa? Não, por quê? Porque você viajou com duas malas. Tô vendo que voltou com cinco. Ih, gente, essas duas estão pior do que antes da viagem. Não adiantou nada mandar a Milena pra longe ficar lá nos Estados Unidos. Porque a coisa só veio a piorar. Eu vou trabalhar num negócio meu. Que ótimo! É isso que eu queria ouvir. Você vai trabalhar. Reza muito. Porque pelo jeito que andam nas coisas, quem vai te sustentar na sua velhice sou eu mesma. Jota! Vai! Vai, vai! A Branca não gosta de ser contrariada. Principalmente quando é pela Milena. Às vezes nem parece que ela tá diante de uma filha. Às vezes parece que ela tá diante de um inimigo. Não é possível que você fique tanto tempo fora, viaje tanto e não consiga engordar um graminha se quer. Qual o segredo, hein? Sabe, Isabel, meu pai me deixou lá praticamente amingo. Na verdade, meu pai me pagava, me mandava lá por mês, míseros sete mil dólares. Nem eu sentava mais, nem eu sentava a minha. A cara da Branca, né, gente? Achando que a Milena lá tava amingo sem dinheiro nenhum. Sete mil dólares. Isso não é pra qualquer um. Agora ela vai arrancar o couro do Arnaldo. Imagina, mandava assim, se não era você, então era outra pessoa que acaso eu preciso conhecer e agradecer, né? Maravilhoso. E pedir que continue mandando. Na próxima encarnação, Arnaldo, eu quero vir sua filha. Mulher tem muito mais condições de explorar um homem. Eu sei que a Branca não é fácil, né, gente? Pelo contrário, ela é a pessoa mais difícil que eu já vi e mais arrogante. Mas a Milena também não ajuda nem um pouquinho, né, gente? Ela não tenta conversar com a mãe num tom mais suave, de uma forma mais calma. Notícias do piloto? O Olavo me disse que é o melhor funcionário da empresa, viu? E eu acho que ele tá aqui no Rio. Ah! Se a Branca tinha alguma dúvida de que era com ele que a Milena tava, agora ela tem certeza. Tá aqui no Rio. Veio trazer um pessoal de São Paulo que exigiu que ele fosse comandante. Por acaso esse Fernando que vocês estão falando, é o meu, Fernando? A Branca hoje tá só tomando na cara. Ela viajou com esse piloto na cabeça e voltou com esse piloto na cabeça. Ah, Branca, desde quando uma viagem acaba com amor? Olha eu aqui outra vez, gente. Milena! Tudo bem? Oi, Milena. Como foi de viagem, né? Foi ótimo, tudo bem? Tudo. E eu trouxe presentes pra todos. Qual a criança que não gosta de presentes, né, gente? Eu sabia que ela era a que ia ficar mais encantada. Esse é pra você. Pra mim? E o Lestes? Esse é o seu. Agora adivinha pra quem é que são todas essas sacolas aqui? Pra mim! É! Linda, dá um beijo em mim, né? Que dúvida que a Milena não ia encher eles de presente. Afinal de contas, ela ficou meses fora e a família do Nando sempre acolheu ela muito bem. Ela se sente muito bem com eles. Melhor que na casa dela, é claro. Vai ligar isso, né? Eu acho esse cabelo Nando, hein? Ele ainda tá na cama. Vai lá. Acorda aí. Já eu não vi muito bem. A minha mãe... Me deu prazo até o fim do ano. Pra eu acertar minha vida... A mãe não deu um prazo pra você resolver sua vida também, não? Detalhe é que falta só uma semana pro fim do ano. E o que a Milena fez, ela foi acertar a vida dela, como a mãe dela disse. Mas foi acertar com o Nando. Não era bem isso que a mãe dela tava falando, né? Mas é a Milena que tá buzinhando aí embaixo? É, a gente vai dar uma voltinha, porque eu volto pra São Paulo amanhã. Eu gosto da Milena, mas a mãe dela tá atravessada na minha garganta. E não é pra menos, né, gente? Porque a Branca tratou a Lígia que nem um cachorro. Foi arrogante, prepotente e até ameaçou ela. Mas foi ameaçada também. Que hora você vai amanhã? Às nove. Eu volto na semana do Natal, a gente fica junto. Eu nunca senti por ninguém, eu que eu sinto por você, é verdade. E a Milena e o Nando estão cada vez mais juntos e apaixonados. Branca que se cuide. Pois é, o que acontece é que o Nando tá trabalhando. E acho que arrumou alguma viagem pra véspera do Natal. Então, ele ligou dizendo que achava que não vinha. E a mãe dele, né, gente, ficou supla pra baixo. Não quer nem comemorar o Natal. Mas tem o resto da família, tem a Sandrinha. E você, e o Orestes, e a Sandrinha, e todo o pessoal lá de baixo tá esperando como fica. Olha, eu trouxe os meus presentes pra você colocar na sua árvore. Mas amanhã eu prometo que eu passo aqui pra dar um beijo em todos vocês e no Nando também. E se ele não vier? Eu tenho certeza que ele vem. A Milena ou tá sabendo de alguma coisa, ou ela quer mesmo levantar o astral da Lígia. Jesus, o que vai ser da Milena agora? O que será que a Branca vai fazer? Você tatuou o nome do rapaz no seu corpo como se ele fosse seu turno? Eu não sei se eu te esbofetei ou se eu boto você pra fora de casa agora! Isso não sai assim, mãe! Não só sai com o tempo! Não, a Milena provoca também. Além dela ter feito essa tatuagem, ela me coloca uma blusa pelada dessas que a mãe dela consegue ver tudo. Nossa mãe dela vai arrancar o couro dela. Você é ridícula, Branca! É uma desgraça na minha família! Vai arrancar sua pele! Graças a Deus o Nando tá chegando, gente. Pela Lígia e pela Milena, que vai precisar ir muito. Tô vindo muito pro Rio atualmente. Noite de Natal, né? Fazer o quê? Eu não tô sonhando, não? Eu vim passar o Natal com a família. Bem que a Milena falou que não servia e eu indio. Não podia ter facilitado, Milena. Você sabia que você ia ver se ia dar um problema? Noite de Natal, esse clima, pô. Passar o Natal aqui, sozinha, no teu quarto? Vou. Milena, o Nando ligou. Eu falei pra ele ligar com esse número. É o celular da sua mãe. Eu peguei da bolsa dela sem ela saber. Se ela soube, ela me mata. A Zilá tá se comportando como uma verdadeira amiga com a Milena. Tomara que um dia a Milena fique rica, como ela disse, e consiga levar a Zilá pra trabalhar com ela. Nando! Oi, Nando. Vamos embora, Zilá. Depois eu ponho o telefone de volta na bolsa dela. Eu não sei porque que a Branca tá se espantando tanto. Depois de tudo que ela fez, ela já devia adivinhar que a Milena não ia querer passar o Natal com ela. E é óbvio que ela ia querer passar com o Nando, com a família dele. Tchau, Marisa. Tchau, Tony. Tchau. Tchau. Como é que a Milena ainda pode se sentir insegura depois de que o Nando já deu todas as demonstrações que também é apaixonado por ela?